Olá, como é bom a gente estar junto aqui no Infuse 4, eu oro para que você seja abençoado, se inscreve no canal da Lagoinha USA, marca o sininho aqui, porque a gente tem centenas de devocionais para você, você acredita no que você fala? Deixa eu te perguntar de novo, você acredita no que você fala? Marcos capítulo 11, versículo 4, Jesus falou assim, qualquer que falar para a montanha, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que vai acontecer o que ele disse, assim será com ele, olha o que Jesus falou, você tem que acreditar no que você fala, eu estou aqui hoje para dizer para você que você tem que falar com fé, fale, meu casamento será uma bênção, fale, eu vou prosperar financeiramente, fale, declare, o Brasil é do Senhor Jesus, fale, declare e creia, ele disse que a montanha só vai sair da sua frente, se aquilo que você declarar, você acreditar no que você está declarando, então hoje, eu estou aqui com você nesse Infuse, breve e direto, para te fazer uma pergunta, você acredita no que você está falando? Se não, mude e passe a ter fé, e declarar não o que você vê, mas o que você acredita, que Jesus te abençoe, dá um like no vídeo, aí se você recebe essa palavra, compartilha com o máximo de pessoas, essa é a sua vez, é a sua hora, você que compartilha, com quem você pode, e até o nosso próximo Infuse, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto